Quero aproveitar para convidar todos os jovens para participarem da 4ª Romaria Nacional da Juventude, que vai se realizar no dia 15 de novembro próximo. Jovem, não deixe de vir à Aparecida, não deixe de visitar a casa de nossa mãe, a mãe Aparecida, que é a padroeira, a rainha do Brasil. A mãe sempre tem o coração aberto para curir seus filhos e filhas. Venha, pois, participar desta Romaria. Seja muito bem-vindo e tenho certeza de que você fará uma experiência certamente inesquecível em sua vida de jovem com outros jovens aqui em Aparecida.